Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 28 de novembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Lembrando que amanhã às 21 horas, domingão, dia 29 de novembro, teremos a nossa live. Todo domingo, às 21, encontro marcado. Vamos lá? Olha essa daqui, gente. PF prende suspeito de ataque hacker ao sistema do TSE em Portugal, diz TV. Presta atenção, a informação não vem, não é nossa, a informação vem de fora. Então vamos lá. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária, curte o nosso canal, gosto do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Comenta, compartilha, ajuda aí, gente, o nosso canal, tá bom? Bom, pessoal, bom, como eu disse, a matéria afirma que... TV, né? Vamos à matéria que a gente vai entender melhor. Cadê aqui? Deixa eu ver, vem cá você, aqui. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Portuguesa, prendeu hoje um suspeito de ataque hacker ao sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ao longo do primeiro turno das eleições municipais. informou a CNN Brasil, tá? Vamos lá. De acordo com a emissora, a prisão ocorreu em Portugal. O UOL tenta confirmar a informação com a corporação. Ainda a informação não é 100% confirmada, tá? Bom... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Ainda segundo a CNN Brasil, buscas estão sendo realizadas no Brasil em relação à investigação ao ataque. Nesta semana, o grupo português CyberTerm, liberado, liderado pelo hacker conhecido como Zambrius, assumiu publicamente a autoria do vazamento de dados privados e do ataque cibernético ao TSE durante o primeiro turno das eleições municipais. Bom, deixa eu ver aqui, tem uma foto, pra quem quiser conferir, né, do fato. Ao longo deste ano, o CyberTerm disse ter atacado ao menos outras 61 páginas com o domínio .br. Ou seja, os caras já vêm atuando nisso aí há muito tempo. Desde 2017, foram 140. A invasão de sites do Ministério da Saúde, que prejudicou a divulgação de dados sobre o Covid-19, também foi reivindicada pelo grupo. Bom, ataque, vamos lá, ataque ao sistema do TSE começaram antes do primeiro turno. As investigações realizadas pela Polícia Federal com a colaboração do TSE apontam que a invasão aos sistemas do tribunal provavelmente ocorreu em data anterior a 1º de setembro e teria partido de Portugal. A investigação aponta que o grupo conseguiu acessar dados de 2020 relativos a informações de funcionários do tribunal. Inicialmente, acreditava-se que o ataque havia obtido acesso apenas a informações do período entre 2001 e 2010 relativos a dados funcionais de ex-ministros e servidores. Os dados acessados pelo invasor foram divulgados no último domingo, 15, data do primeiro turno das eleições. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse suspeitar de motivação política no episódio com o objetivo de minar a credibilidade do sistema eleitoral. Bom, minar não, meu amigo, porque já está minado esse negócio. A invasão aos dados do TSE, segundo o tribunal, não trouxe risco ao sistema de votação eletrônica. As urnas não ficam conectadas à internet e a transmissão dos votos para a totalização do resultado é feita por uma rede própria do tribunal que usa comunicação criptografada. Além disso, o processo de soma dos votos é realizado por um computador exclusivamente dedicado a este processo. O mesmo que travou, deu problema, moeu, enroscou, enganchou, lembram disso? 20 não sei quantos milhões no trem e ainda deu pau. No dia de realização do primeiro turno, um segundo ataque mirou os sistemas do TSE com a intenção de retirá-los do ar, conhecido como ataque de negação de serviço. Esse tipo de prática consiste na realização artificial de milhares de acessos simultâneos a um site na expectativa de que a sobrecarga derrube o sistema. Esse segundo ataque foi neutralizado pelo tribunal, segundo informou o ministro Barroso. A origem do segundo ataque foi identificada no Brasil, Nova Zelândia e Estados Unidos. Bom, o engraçado é que... Bom, vamos esperar, né? Gente, bom, tá aqui a matéria, né? Vamos aguardar pra ver se confirma-se, né? Realmente, você vê que desde 2017, então, a coisa não aconteceu agora, né? O hacker parece que já cutuca o negócio desde 2017. Então, isso daqui, de uma certa maneira, acaba jogando por terra a narrativa, ligando Eduardo, Carla Zambelli, Felipe Barros, quem é o outro lá? Carla Zambelli, Felipe Barros, Eduardo... E Biaxis, né? Isso já acaba com essa narrativa que o TSE tava mirando neles, né? Do tal do gabinete do... Eu fico me perguntando uma coisa, gente. Até agora, não encontraram uma gravação de nenhum deles falando sobre memes, falando sobre atacar alguém ou... Não. Agora, da Peppa Pig, se espalhou igual rama, né? Por aí. E ninguém fez nada. Não se moveu um processo contra ela. Pelo menos não que eu saiba, né? Fingiram que não viram. Agora, aonde não encontraram nada, continuam insistindo nas investigações. Tudo bem. Pelo menos isso aqui já mostra que não há ligação, pelo menos como Barroso tentou fazer aí com pessoas ligadas a Bolsonaro, né? Ou a credibilidade das urnas. Já que é uma coisa que acontece antes de 2018, lá pra 2017 ainda, né? Em 2017, o voto impresso já tinha sido aprovado. Engraçado, né? O STF depois é que tornou ele inconstitucional. Só não entendi até hoje aonde eles conseguiram ter essa interpretação. Mas, enfim. Você vê que então não tem ligação com pessoas ligadas a Bolsonaro. Bolsonaro, né? Bolsonaro, nessa época, ainda era deputado federal. Ainda não era candidato à presidência da República. Ele não ia adivinhar a eleição de 2019, 2020, né? Mas, tudo bem. Canal Brasil Notícias está aí. Vamos esperar e aguardar pra ver como isso vai terminar, né? Pra que caminho isso vai tomar. Segundo consta, PF brasileira, junto com a polícia portuguesa, a apreenderam, né? Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando, gente, que essa informação vem da CNN Brasil. Ainda não se tem uma confirmação direta do ato. Mas, tá aqui a matéria, né? Se realmente aconteceu a prisão, vamos aguardar. Se não, vamos dizer que realmente não aconteceu, né? Fui, gente.